Os titulares do Grêmio que vão jogar o Grenal são Luciano, Rivarola, Dinho e Carlos Miguel. O Inter só mudou o Nando no lugar de Elson. No primeiro Grenal decisivo do Gauchão aconteceu o empate de número 100 na história desse clássico. Para que se tenha um campeão no próximo domingo, o jogo tem que ser 100 empates. E a disputa já começou em 100 palavras. Argel do Inter e Carlos Miguel do Grêmio se encontraram na rádio Cidade FM. Tu disse que ia ganhar domingo passado, não ganhou. Tá, mas não perdi ainda, né? Transformados em comunicadores, realizaram o Grenal dos DJs Argel e Miguel. Agora com vocês, na rádio Cidade, o ritmo da torcida do Internacional. Heavy Body Pompom. Não mesmo, Argel. O ritmo do Grêmio é bem mais 10 da cidade, é melody. Sigam o exemplo, torcedores. Argel e Carlos Miguel mostraram que ir a um Grenal é como ir a uma festa. O ritmo do Grêmio é bem mais 10 da cidade.